Humildade, carisma e muito talento é o que faz da banda Xenhenhen a escleficência do forró piauiense. Se o começo foi em meio a uma brincadeira de amigos e com uma sanfona bem simples, hoje a banda tem uma estrutura de ponta. Em 2005 foi o grande ano, mais de 40 shows em apenas um mês. Léo, Pônei e Seu Madruga comemoraram com o público a gravação do DVD em homenagem aos 10 anos de sucesso. Acima de tudo eu estou muito emocionado. 10 anos, como fala o povo, não são 10 dias. E ter a responsabilidade de ser levado ao sentimento de representatividade de um povo é mais do que uma vitória, é mais do que um sentimento de ser campeão. Foi isso que minha avó, meu avô me ensinaram a amar o povo, amar as pessoas, porque nós somos um só e a música faz isso, ela une as pessoas. É muito gratificante, muito emocionante, porque Xenhenhen completa 10 anos de carreira e o povo piauiense, teresidense, sempre nos apoiaram. E é o que eu queria deixar, eu mostro muito obrigado, em nome da família Xenhenhen, a todos terem residência, a cada um, a criança, as pessoas de várias idades, muito obrigado pelo carinho. A emoção é grande demais, sabendo que estamos entre amigos, e se a primeira década de várias, isso é muito importante para todos nós, não só do Xenhenhen como do Piauí inteiro. Diversos fã-clubes estiveram presentes presenciando este momento, um deles formado por uma entidade beneficente, apoiada pela banda. Além de fazer um ótimo forró, ele apoia a cultura, ele apoia as fundações, e nós temos uma parceria muito feliz, então estamos aqui, mais de 50 pessoas, e viemos assistir o show do Xenhenhen, viemos fazer, viemos prestigiar, porque é tudo que há de bom e é tudo que há de melhor de forró no Piauí. É muito gratificante, eu fico muito feliz por estar aqui, fazer parte desse evento, porque assim, a banda Xenhenhen é só alegria, minha gente. Tu pode estar triste, com depressão, com qualquer coisa, mas se tu vir para o show, tu sai daqui super feliz, porque Xenhenhen é pura felicidade, eu amo essa banda. Entre os convidados para participar da gravação, o cantor Lázaro do Piauí, que junto ao grupo, demonstrou orgulho e respeito pelo Estado. O segredo do sucesso não é a perfeição, é a originalidade, é você ter uma cara, você ter uma identidade. E esses meninos criaram a sua própria identidade. E 10 anos não são 10 dias, nem 10 semanas. O povo adora o Xenhenhen, uma banda responsável, uma banda que faz o Nordeste crescer, faz a nossa cultura crescer. animada, alegre, canta a coisa alegre que, afinal, o nosso povo precisa mesmo de alegria e de felicidade. E de Xenhenhen, mais 10, mais 10 e mais 10.